O Centro Recreativo de Mafamud comemorou 103 anos de vida. Para assinalar a data, foi realizada uma sessão solene, onde Elisa Cidade, vereadora da Câmara Municipal de Gaia, destacou o papel do movimento associativo no fomento da coesão social. Eu acho que nós devemos muito às coletividades, às instituições, porque se não fossem as instituições fazer este papel, às vezes mesmo as próprias culturais, esportivas, que às vezes neste tempo acabam por se reinventar e até ter um papel social também e ajudar as pessoas, nós estaríamos muito piores. O Centro Recreativo de Mafamud disponibiliza várias atividades aos seus associados, que vão desde a ginástica infantil às danças andinas. Homenagear o vosso trabalho, o trabalho do movimento associativo, o trabalho do movimento associativo enquanto elemento aglutinador daquilo que nós queremos para uma sociedade. É nestes locais que, de facto, se constroem os vínculos para aquilo que nós pretendemos de uma sociedade sã. Acho que a oferta que vocês têm para o público, tanto a nível cultural, recreio, desporto, para a população, merece ser reconhecida e inaltecida. Na ocasião foi realizada a tomada de posse dos órgãos sociais para o Bienio 2015-2016. Paula Carvalhal foi reconduzida à frente dos destinos da coletividade. A ampliação do edifício-sede é a principal prioridade. Reitero mais uma vez o nosso anseio de ampliação do nosso edifício-sede e lanço-vos o reto para todos nos auxiliarem na perseguição e concretização deste nosso objetivo. A sessão solene ficou marcada pela atuação da classe de guitarra, composta por Luís Luzia, João Carvalho, Inês Coutinho e pelo professor Carlos Magano. Houve ainda tempo para um momento de poesia da responsabilidade de Lourdes dos Anjos. Foi homenageado o sócio mais antigo, Augusto Monteiro da Silva, e distinguidos os associados com 25 e 50 anos de filiação. Legenda Adriana Zanotto